Está direto para Brasília para acompanhar agora a fala da ministra, ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro e atual senadora, Damaris Alves. Ela é tudo. Ele estava voltado para o DF, para fazer do DF o lugar mais seguro do Brasil, para mostrar que é possível, quando tem vontade política, competência, transformar um Distrito Federal e uma nação. Ministro, o que o senhor fez no Marajó, que não está sendo trazido aqui na mesa? É tão grande o que o senhor fez que, essa semana, o atual presidente da República foi lá para relançar o programa que o senhor criou. Foram lá, eles reconheceram que a violência sexual contra a criança no Marajó e o tráfico de crianças no Marajó é tão de verdade que eles foram lá relançar o programa. Que bom, ministro, o senhor deixou um legado para o Brasil. O senhor também escreveu, junto comigo, o primeiro plano nacional de enfrentamento ao feminicídio. Pouquíssimos países do mundo têm esse plano. Nós escrevemos e entregamos juntos para o Brasil. Plano aplaudido pela ONU. Olhada a estratégia agora da oposição de, obviamente, enaltecer o trabalho do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e a Damaris foi longe, hein? Foi para o Marajó, maninho. Não tem nada a ver com a CPI de dia 8 de janeiro. O que é, Antônia? Eu não diria enaltecer. Você diria o quê? Eu diria que são fatos e contrafatos. Não há argumentos. O que tem a ver com a investigação do 8 de janeiro, a Ilha do Marajó, Antônia? É que estão pintando o cara como se o cara fosse um meliante qualquer que nunca tivesse feito nada por ninguém. E isso não procede também. Tá? Vamos combinar. Vamos combinar. Mas CPMI sempre é circo, Antônia. Isso é circo, meu. O que a Ilha do Marajó tem a ver com o 8 de janeiro? Então, se é circo do lado de lá, deixa o lado de cá fazer circo também, amor. Não é só um lado que tem o direito de fazer circo. Você pode fazer circo, né, Antônia? O que isso deixa claro é que, então, o chamado lado de cá, o lado da Damares, não tem interesse de esclarecer o 8 de janeiro em si, né? Porque na CPI, que trata do 8 de janeiro, você está recebendo um ex-ministro da Justiça, que foi secretário de Segurança do DAF, no momento do dia 8. E no lugar de falar sobre o dia 8, você vai falar sobre a Ilha de Marajó? Então, o que quer dizer isso? A Damares deseja tirar o foco da CPI do dia 8, do esclarecimento dos fatos sobre o dia 8? Mas depois de ter batido tanto na tecla de que precisava ter a CPI, que vale lembrar, quem bateu tanto para que a CPI do dia 8 existisse, foi a oposição, foi o grupo dos bolsonaristas. E aí, quando tem a CPI, vai falar de Marajó? Tá, mas também quando tem a CPI, ficam focadas só em um único agente da ocasião? Mas aí tem que articular para trazer todos os... Não, mas está tendo articulação, só que infelizmente está tendo um foco exclusivo em alguém que tem uma influência muito menor do que os governistas nesse caso, né? Mas aí, quando o cara chega, você muda de assunto? Isso é... Marajó é errado. Mas isso aí, oposição, situação sempre fizeram, Maninho. Isso aí não é novidade. CPMI no Brasil é entreter político, querido. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 39 minutos, para você que chegou agora, a gente está ligadíssimo na CPMI do dia 8 de janeiro, que hoje recebe o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. E nesse momento, vamos voltar um pouquinho, Mari, lá para Brasília, para acompanhar mais um pouco da fala da senadora Damaris Alves. A senadora Damaris Alves terminou a sua fala, agora o presidente da CPMI vai passar a palavra para outro parlamentar. A gente viu alguns aplausos aí, provavelmente da ala oposicionista ao governo federal, em relação a essa fala da ex-ministra de Bolsonaro. Quem é que vai falar agora? Se eu não me engano, é um deputado do Cidadania. Vou até pedir para a Mari me ajudar aqui. Se eu não me engano, é um deputado federal do Cidadania do Paraná. Eu só não me recordo o nome dele. Daqui a pouquinho eu atualizo vocês. Vamos continuar acompanhando. Eu pretendo embasar meus questionamentos exatamente sobre esse vídeo. A facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. Que a secretaria, então, comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para garantir a segurança dos atos de domínio. O deputado está exibindo agora justamente um vídeo aí que ele preparou com algumas matérias, enfim, sobre o 8 de janeiro. O Manu... O recorte que interessa a ele. O que foi, Antônia? O recorte que interessa provavelmente a ele, né? É cada um dando a sua parte. Isso aqui é uma peça de teatro onde ninguém fala, leva um creque, não tem um fim. E cada um faz o seu monólogo e que vença o melhor. Ah, eu, hein? Mas, Antônia, eu acho que existem fatos necessários a serem esclarecidos nessa história. O Anderson Torres é peça-chave nesse processo. O que eu quero entender de vocês é... Essa chave nesse processo é quem estava lá no dia e na hora, meu amor. Ele acabou de... Não, senhora. Não, senhora. Não apenas. Não apenas. Eu quero entender o seguinte. Por que um ministro da Justiça... Por que um ministro da Justiça recebe relatório com desempenho eleitoral do primeiro turno? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Por que um ministro da Justiça tem que receber um relatório específico olhando como é que foi o desempenho do Lula em determinadas cidades brasileiras? O que é isso? O que se faz com isso? O que se faz com isso? São malucos, meu. O que se faz com isso? Objetivamente. O que se faz com isso? Objetivamente. O que você faz com isso? A acusação, ele repassou essa informação, a Polícia Rodoviária Federal, que sim dificultou em algumas cidades do Brasil. O que você faz com isso? Isso é grave, turma. Muito grave. Isso vai ser do esquerdo ou de direita? É grave. O que você faz com isso? Isso é tão grave que o Lula liderou no Nordeste. Isso é tão grave que o Lula liderou no Nordeste. O que o ministro da Justiça... Foi constatado, e foi constatado... Foi constatado que o doqueio não afetou a votação das pessoas. E sabe o que acontece? Agora nós temos Flávio Dino no Ministério da Justiça causando situações onde a gente deve falar e levantar a suspeita de interferência política nas situações, porque ele fica se metendo em toda a operação da Polícia Federal. E o cargo, essa situação fica desmoralizada por conta da prévia que antecedeu o Flávio Dino. Quando você tem o Anderson Torres recebendo relatório que não devia, como é que você vai depois criticar o Flávio Dino fazendo interferência indevida. Então, a gente precisa subir a régua. Está todo mundo errado. Ministro da Justiça não é dono da polícia para ficar recebendo relatórios. Mas é que dá. Então está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Então está. Mas ninguém está dizendo que apenas um lado está certo ou que apenas um lado está errado. Nenhum dos dois. O debate público não pode girar em torno. Exato. Nós temos que olhar o seguinte. O fato é esse. Um ministro da Justiça recebeu um... E, aliás, não sou eu que estou dizendo que ele recebeu. Ele falou que recebeu. Exato. Ele assumiu que recebeu no depoimento em maio à Polícia Federal dizendo, não, eu recebi, só que eu não passei para a Polícia Rodoviária Federal. Como assim não passou? Então, por que nós tivemos os problemas no segundo turno? E a segunda pergunta, para que isso? Qual é a relação de um ministro da Justiça do Brasil com eleição? No Brasil existe o Tribunal Superior Eleitor. Qual é a relação da lei? Qual é a relação? E o ministro da Justiça tem algum tipo de relação com isso? Eu não consigo visualizar. É. E aí, para a gente criticar, por exemplo, quando o Flávio Dino fala que o Zema é um traidor da pátria, o que é completamente inadequado para o ministro da Justiça, não dá para criticar um e passar pano para o outro. A gente precisa, como país, fazer cobranças que são republicanas, que são para o cargo. Quem ocupa um cargo como esse, de ministro da Justiça, precisa atuar de acordo com a Constituição e não com o interesse político imediato do governo que ele compõe. Do mundo perdido, o que é isso? Ah, mas também vem de uma degradação institucional que você estava vendo, tá? As instituições que estavam à frente das eleições estavam descredibilizadas. Então, não estou dizendo que é correto, mas é compreensível que tenha havido uma desconfiança acerca de todo o processo e, a partir daí, todo mundo passou errado. Agora, vamos falar um pouquinho de Gê Dias também? Gê Dias, isso, vamos falar de Gê Dias. Tem que olhar também do ponto de vista do outro lado. O que esse Gê Dias fez ali no dia? Ficou servindo aguinha, cafezinho para os caras? Todo mundo quebrava a porra toda. Então, também é suspeito, também temos que olhar isso, mas não dá para olhar para o Gê Dias e não olhar para o Anderson Toys. Olhar para o Anderson Toys e não olhar para o Gê Dias. É isso que o debate público ficou no lixo. É uma doença de torcida organizada, né? Então, se está do meu lado, eu fecho os olhos. Se está do outro, eu taco pedra. A gente precisa ter critério, independente de quem seja, independente do lado e da torcida organizada. Então, o Gê Dias tem que responder, assim como o Anderson Toys tem que responder. Muito bem. Gente, nós vamos ouvir agora o...